A minha dica, cara, é que o cara tem que ter o seu sonho, sim, mas ele tem que ser pé firme também. Hoje a grande dificuldade que eu vejo nas empresas brasileiras é que o cara tem um sonho e ele quer ir muito além. Então às vezes ele tem uma visão, ele vê o final, mas ele não vê que às vezes tem um precipício, que ele precisa construir uma escada, uma ponte para poder chegar até o destino dele. Então a minha dica é, tudo bem, você tem que sonhar, sonhe, mas tenha pé no chão. Não faça nada que vá além do que você pode, porque isso vai ser determinado da sua empresa. Outra coisa é não gastar com coisas inúteis. Então se você tem, vamos supor, se você tem um dinheiro para investir, invista no que é certo, no que você realmente vai ver que vai ser bom para a sua empresa. Não vai, ah, eu preciso disso, 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 não faça isso, isso é tiro no pé. Então a minha dica é essa aqui, se você tem sonho, ainda bem, que bom para você, mas tenha pé no chão e vai dando um passo de cada vez. É, e também não pode desanimar, é aquele velho discurso, para não desanimar quando alguma coisa derrada, mas é que nessa área, principalmente aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem pessoas que estão aí para, assim, fazer alguma coisa meio, muito mediana, assim, sabe, algo muito supérfluo, e para conseguir só arrecadar dinheiro. E essas pessoas, que foi uma empresa aí que eu falei que a gente teve, que desacreditou da gente, acho que na época a gente ficou um pouco chateado, né, porque a gente meio que estava, assim, numa época difícil de começo, que a gente não estava entendendo muito, e foi difícil, mas a gente não desanimou e continuou em frente. Hoje a gente percebe que o pessoal aí dessa empresa aí que estava desenvolvendo esse jogo está enfrentando algumas dificuldades, está tendo que fazer um negócio, assim, meio desonesto, assim, para vender o produto deles, que a gente achou melhor não ter que, a gente achou melhor não ter fechado com eles. É, e eu acho que é a mensagem mesmo, eu não desisti, sabe, porque vai ter momentos que vai dar vontade, muita vontade, mas a gente está... Matheus mandou um dos conselhos mais foda que a gente já ouviu aqui no podcast. Matheus mandou um dos conselhos mais foda que a gente já ouviu aqui no podcast.